Música Fátima Lopes recebeu no seu programa A Tarde é Sua da TVI Um homem que foi acusado de ter abusado sexualmente da sobrinha de 14 anos E que quis submeter-se à máquina da verdade para provar a sua inocência O homem respondeu a várias questões sobre a relação que manteve com a jovem E confessou ter sentido atração sexual pela menor Chegando a trocar mensagens de cariz sexual com a adolescente Incluindo vídeos sexuais que a jovem já teria trocado com outros homens O teste realizado na máquina da verdade confirmou os atos cometidos pelo homem Que contudo negou ter se envolvido fisicamente com a sobrinha Nunca abusei dela nem nunca me passou pela cabeça fazer isso Referiu o homem Quando questionado, tentou envolver-se de alguma forma com a sobrinha da sua mulher? O homem respondeu que não e que preferia suicidar-se em vez de fazer isso Resposta que a máquina do programa da TVI revelou ser mentira O professor Fernandes de Landa, responsável pela análise das respostas da rubrica Afirmou que o homem sentiu uma atração física e sexual por ela Mas que, como homem adulto, não poderia de nenhuma forma trocar mensagens sexuais Foi-lhe feita a última pergunta do teste Alguma vez teve contato sexual com a menor que o acusa? O homem voltou a responder que não Resposta esta que foi confirmada pela máquina como sendo verdade O professor, ao analisar a resposta, revela que o homem, de facto, não se envolveu com a menor Mas, porque ela, sim, não o permitiu Fátima Lopes não conseguiu ficar indiferente ao caso E alertou a família e as autoridades para uma intervenção nesse caso Eu só espero que as autoridades e as pessoas que possam ter aqui competência Façam alguma coisa, porque estamos a falar de uma jovem que está em perigo Alertou a apresentadora Thank you Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto